Oi gente, voltando aqui com os nossos exames, hoje o item é creatinina. A creatinina é um item que se refere à nossa qualidade de função renal. A qualidade da função renal, ela está extremamente, intimamente ligada à nossa quantidade de água que nós bebemos. Lembra? Você pega o vídeo sobre o hemograma, nosso primeiro vídeo de exames, onde no hemograma eu consigo entender a quantidade correta de água que eu devo beber. Eu, Cátio, 1,54m, 50kg, tenho 4 milhões de hemácias. Então, é por isso que eu tomo meus 4 litros d'água. O meu plus a mais é que eu tomo até as 16 horas. Eu quero que você tome, no mínimo, 3 litros, 3, até as 19 horas. Faça isso, você consegue. Então, a creatinina, ela tem a ver, ela se refere ao número de hemácias que eu tenho. E também, lembra da parte branca do nosso sangue? Onde é muito legal ter zero de vasófilos e ter um item menor que 2% de osinófilos. Porque se eu estou bebendo água na concentração, na quantidade ideal, para que o meu sangue fique limpo o suficiente e ande pelo meu corpo de uma forma como se fosse um lago límpido e transparente, eu vou ter um nível menor que 2% e um vasófilo zero, que isso traduz que o meu sangue está limpo, que eu não tenho motivos para ter reações alérgicas, para ter muita alergia. Pessoas muito alérgicas possuem eusinófilos maior que 2% e vasófilos maior que zero. Isso traduz desidratação. Não é para tomar antialérgico. É simplesmente para aumentar o nível de constância em beber água. Tudo isso está ligado com a nossa função renal. Então, isso se refere aos nossos rins. O valor de referência da creatinina, normalmente, é de 0,7 a 1,25. E o valor médico, Cátia? O valor médico seria assim, 0,7, 0,8, 0,9, 0,1, 1,1 e 1,2. 1,25. O valor de referência coloca gente saudável e gente doente no mesmo nível. Vamos dividir nosso percentil. Eu desejo ficar aqui. Isso é o almejado. Aqui em cima do muro. Tá, e se eu estou nesse limite? Aqui eu diria que você já tem 30% do seu rim morto, né? Quer dizer, não funcionante. Só que você não sabe. Então, quando o nosso nível de creatinina está muito alto, significa que a gente, é como se a gente quisesse o seguinte. Comparar a quantidade de água que eu devo beber a uma quantidade de café que eu vá fazer, pense. Eu, Cátia, tenho 4 milhões de células vermelhas. Quero fazer 4 litros de café. Então, eu vou pegar, esquentar 4 litros de água, colocar as minhas colheres de pó de café, vou fazer esse filtro, né? Vai escoar, vou estar lá com o meu café pronto. Só que vai sobrar uma sujeira no meu filtro. Ou aquele filtro que a gente reúsa, lava novamente, reúsa no dia seguinte. Esse é o nosso rim. Nós filtramos nas nossas 24 horas todo esse sangue. Se eu tenho um filtro limpinho, onde eu limpo todo santo dia, tomo meus 3, 4 litros d'água, excelente. O meu sangue vai estar sempre limpo. Se eu não limpo o meu filtro, vai sobrar sujeira. Lembra? Vai sobrar sujeira no sangue. E a minha defesa nobre, meus 20%, vai ter que ir lá fazer a faxina, já que eu não estou dando conta do meu processo. Por isso que sempre que a gente vai fazer uma avaliação do paciente, seja pré-operatório, seja de uma avaliação clínica normal, a dosagem da creatinina é bastante importante, porque o rim, ele é muito sobrecarregado, porque você se esquece de beber água. Porque você se esquece que a nossa função seria tomar... Nós somos seres hídricos, nós somos seres 88% água. E nós esquecemos disso. Assista o vídeo sobre água, gente. Tudo que eu falo aqui, tudo tem uma explicação. E se você acessar os nossos vídeos diversos que nós temos, vai ter lá item número 1, por que eu devo beber meus 3 litros d'água. Procure e a Maury vai colocar aqui também para vocês se orientarem. Combinado? Voltando para a nossa creatinina. Esse é o almejado. Então, se você sobrecarregar muito essa função com medicamento, com substâncias diversas, você vai danificar o nosso órgão mais... Um dos nossos órgãos mais importantes. Ah, insuficiência renal é a primeira causa morte do mundo. É claro, tudo bem. É ela, a insuficiência renal, que vai levar. Ah, infartou, teve falência dos órgãos, teve isso, teve aquilo. Mas por um simples hábito de beber água. Nós nos esquecemos disso. Tem um mantra que eu gosto sempre de dizer. Que aí coloca sobre a nossa responsabilidade. E é verdade. Nós estamos no comando. Nós mudamos a nossa realidade no momento que nós desejarmos ser diferentes. E esse mantra diz assim. A boca, a água, ela limpa os rins, os rins limpam o fígado e o fígado limpa a boca. Por onde eu começo, Cártia? Eu mudo. E eu faço isso acontecer. Isso é o equilíbrio. Nós temos problemas de fígado e rins. Por quê? Porque nós não iniciamos pela água. Se você não deseja fazer nada de diferente, parar com o seu álcool, com o seu leite, com o seu glúten, com o seu anticoncepcional, não tem problema nenhum. Mas comece a beber água. Faça algo por você e você terá resultados diferentes. A dosagem da creatinina, ela traduz a qualidade de filtragem dos seus rins. E a capacidade de filtrar, de limpar o nosso sangue, depende de um simples ato, gente. Da constância em beber água. A nossa função é manter essa constância. Deus colocou a nossa água contida nas células e no nosso sangue igual a água de fora. O que nós precisamos fazer? Beber água. E entender que a água que eu tomei vai demorar duas horas para descer. E se você tomar de hora em hora os seus 400, seus 300 ml de água e fizer o treinamento, né? A complacência dessa musculatura da bexiga em segurar cada vez mais o seu xixi, você vai conseguir com que essa musculatura também te ajude. Quer dizer, manter uma creatinina alta é a certeza que no futuro nós vamos ter problemas com o nosso rim. E somado ainda que você normalmente não liga para que uma dor de cabeça, uma dorzinha, você tome um anti-inflamatório, um analgésico. Cada anti-inflamatório, cada analgésico que você tomar, você vai estar danificando a sua creatinina. Porque ainda é mais um lixo que o seu rim vai ter que precisar da conta. Então, se nós desejamos ser diferentes, bebamos água. E aí E aí